Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melco Rodrigues e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre a série O Internato Las Cumbres. Eu já havia trago uma crítica sem spoilers e agora eu vim trazer um vídeo muito mais detalhado. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito e vamos começar o vídeo. E antes de começarmos, se você por acaso está afim de assistir o Internato Las Cumbres, como também várias outras séries da Amazon de maneira oficial, então esse recado é para você. Acessando o link que está na descrição desse vídeo, você vai receber 30 dias de assinatura grátis da Amazon Prime Video. Para você desfrutar das séries, dos filmes e você sabe que a Amazon tem um catálogo muito vasto. Então clica nesse link que está na descrição desse vídeo para você receber assinatura grátis durante 30 dias. E depois você decide se você vai querer continuar com a assinatura ou não, mas de todas as formas a gente vale muito a pena porque a assinatura da Prime Video é apenas R$ 9,90. Cara, está muito em conta, vale super a pena. Então se você ainda não é assinante da Amazon, muita gente vem aqui no canal, nos vídeos perguntar como que faz para assistir essas séries da Amazon Prime Video. Agora não tem desculpa. Vai, clica nesse link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter 30 dias grátis da assinatura Amazon Prime Video para você assistir séries como o Internato Las Cumbres, Alex Ryder, Hannah e muitos outros. Bom, nesse vídeo eu não vou falar das questões técnicas da série porque eu já tinha falado tudo isso lá na Outra Crítica Sem Spoiler. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise bem mais detalhada, algumas pistas que talvez você perdeu ali no meio da série. E assim, eu vou tentar explicar aqui o que nos foi fornecido pelo menos nessa temporada, porque muitas coisas não foram 100% explicadas que possivelmente só vamos ter alguma explicação numa eventual segunda temporada, se caso for renovada. Lembrando que no momento que esse vídeo está sendo gravado, a Amazon ainda não se pronunciou quanto à renovação dessa série, mas nós esperamos um pronunciamento nos próximos dias, beleza? E já vou avisando que está carregado de spoilers. Se você ainda não assistiu a série, foge desse vídeo, ok? Mas deixa seu like e já vai ajudando a gente. Antes de nós entrarmos no assunto todo da série, eu quero falar aqui os easter eggs que tem aqui em o Internato Las Cumbres. Esses easter eggs vão ser mais para a curiosidade de você, telespectador brasileiro, porque eu acredito que o público da América Latina já percebeu. E os easter eggs estão justamente no primeiro episódio, onde nós temos uma menção à série original O Internato. Para quem não sabe, o Internato Las Cumbres é o reboot da série O Internato, que foi exibida entre 2007 a 2010 pelo canal Antena 3 na Espanha. Teve sete temporadas e foi um grande sucesso. E nós tivemos aqui a participação dos dois protagonistas da versão original, exatamente. O Ilion Monsales e a Blanca Soares fizeram uma participação especial. Ah, meu, mas você está me perguntando, ué, mas como, onde eu vi? Então, lembra daquela cena que a Adele vai até a casa ali da Alba para poder lecionar em francês, que na verdade não era o dia dela lecionar francês, ela só queria ir ali para pegar aqueles soníferos? Então, no momento que ela chega ali, a avó da Alba está assistindo um programa de TV qualquer, que até então a gente pensou que poderia ser qualquer programa aleatório. Mas é nesse programa que está os atores que fizeram a versão original de O Internato. E ali eles estão justamente interpretando os seus respectivos personagens na outra série. E eles estão contando como que eles sobreviveram, como que eles passaram por tudo isso, todo esse pesadelo no Internato Laguna Negra. Guarda bem esse nome, porque aqui se chama Internato Las Cumbres, mas na versão original era o Internato Laguna Negra. Eles comentam de uma filha que eles tiveram, e também de um livro que eles escreveram justamente contando tudo o que aconteceu no Internato Laguna Negra. Então isso aqui é um ponto, um easter egg bem legal para matar a curiosidade de vocês, porque eu acredito que o público da Espanha, do México e desses outros países vizinhos com certeza pescaram. Mas nós brasileiros, como a gente não teve a exibição da série original para nós, então não vai pescar esses easter eggs. Mas fica aí para a curiosidade de vocês, e deixa aqui nos comentários se você sabia que existia essa outra série, e se você reconheceu os atores da versão original nessa participação especial. Uma das coisas mais curiosas ali dessa série do Internato Las Cumbres é descobrir qual foi a origem do Internato. Então no momento que os garotos estão lá tentando investigar o que está acontecendo, e junta a Maya e o Paul e tal, e vão tentando descobrir pistas, eles acabam descobrindo que o Internato anteriormente foi um sanatório. Ou seja, antes de ser o Internato Las Cumbres, era o Sanatório Las Cumbres. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser muito útil para o futuro. Vamos falar dos objetos que aparecem no decorrer da série, que pode ser que agora eles não fazem nenhum sentido, mas eu acredito que eles vão ter muito sentido lá na frente, e eu vou falar alguns deles aqui. Primeiro vamos falar do peão. Sempre aparece um peão ali no meio do nada, super aleatoriamente, e às vezes quem vê esse peão é a Inês, só que algumas vezes a Maya também o vê. Então, de onde que vem esse peão? O que significa? Qual tipo de significado ele pode ter ali nessa história? Se você tem alguma teoria sobre isso, também pode deixar aqui nos comentários. Fiquem à vontade. A máscara do corvo. Bom, a máscara do corvo eu acho que é o grande símbolo de tudo o que está acontecendo aqui na série, por conta dessa questão dos médicos da peste negra que atuaram no século XVI. E lembrando que foi uma pessoa com esse traje, com essa máscara de corvo, que sequestrou o Manu ali no primeiro episódio. Já já a gente vai falar melhor sobre isso. Temos também o broche. Aquele broche azul que aparece ali e tal, que até um dos guardas segura esse broche e mostra ali para a família da Alba após o que aconteceu com a Alba. Então, esse broche, se vocês prestarem atenção, ele tem um símbolo. Esse símbolo é a Runa da Morte. Que eu vou explicar melhor sobre essa Runa da Morte ainda nesse vídeo. Então, fica aqui, calma que eu vou explicar. Os desenhos da Inês. A gente sabe que a Inês faz uns desenhos muito bizarros. Que na maioria das vezes antecede algo que ainda vai acontecer. Ou seja, a gente vê o desenho do bosque e em um momento a gente também vê desenhos daquele peão. E, obviamente, creio que o mais polêmico de todos o desenho da Alba morta. Não necessariamente a Alba morta, mas uma menina morta da mesma forma que a Alba foi. Com os olhos arrancados e aquela venda nos olhos e tal. Saindo um pouco aqui dos objetos, galera, uma coisa assim que me chamou muita atenção e ao mesmo tempo me incomodou muitas vezes foi essas visões da Maia e da Inês. Porque não ficou assim muito claro se essas visões que elas têm se é uma coisa da cabeça delas se isso realmente existe. Se realmente existe alguma menina por ali assolta no internato. Quem sabe? Talvez ela estava ali presa no subterrâneo ou até mesmo no próprio ninho ali do corvo, certo? Então, por que só elas duas têm essas visões? Por que só elas conseguem escutar coisas que as outras pessoas não conseguem ouvir? E o mais interessante é que a Maia ela tem aquele problema auditivo. Então, ela meio que não escuta nada sem os aparelhos auditivos dela. Mas ela consegue captar essas coisas. Bom, eu ia fazer um vídeo separado para falar do Elias mas como vai ser pouca coisa então eu decidi já englobar dentro desse vídeo mesmo. O Elias é um monge, certo? E um dos professores ali do internato e ele é o único professor que tem o mínimo de sensatez possível para perceber que as disciplinas aplicadas ali no colégio toda essa rigidez e tal não são compatíveis com eles com os próprios alunos e tal porque realmente ele acha que aquilo é um exagero e ele já peitou a diretora várias vezes e assim é assado. No decorrer da série a gente vê que ele tem um certo relacionamento acaba se envolvendo com a Elvira que é uma das professoras também e eles acabam ficando juntos e aquela coisa e tal e rola um sentimento de uma certa forma e no decorrer da série o Elias vai fazendo algumas investigações por conta de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo ali com os alunos. Por exemplo, os alunos do nada sofriam de ataques epilépticos eles do nada davam branco e desmaiavam foi o que aconteceu ali com o Eric que vocês viram que no momento deu um branco dele ele desmaiou e quando ele percebeu ele já estava ali na janela a ponto de se jogar as pessoas até pensaram que ele iria se jogar quando na verdade aquilo tudo fazia parte de uma medicação que eles estavam tomando sem ele saber, obviamente. Então Elias fez toda uma investigação e descobriu a intervenção do laboratório Corax. Esse laboratório Corax estava financiando o colégio e eles estavam drogando esses garotos para dizer que o diagnóstico deles eles tinham transtorno dissociativo e essas coisas. Só que na verdade tudo isso estava acontecendo mas estava tendo um desvio ali das verbas para a conta corrente da Mara, a nossa diretora exatamente. E eu acredito também que o Dário que é o pai da Inês também tinha alguma coisa envolvida nesse rolê ou seja o laboratório Corax estava financiando o colégio e da mesma forma pagando as contas da Mara e a Elvira também estava tendo um pequeno envolvimento nisso já que ela também faz parte dessa questão medicinal também. Isso deixou a Mara perda a vida porque o Elias ameaçou que ia denunciar ia jogar merda no ventilador mesmo e aí vem a história da garota a Yolanda Pascal. Essa história da Yolanda Pascal no começo eu realmente pensei que poderia ser um exorcismo porque quando os garotos descobrem sobre o passado dessa garota que ela foi uma menina que sofria muito ali no colégio que tinha alguns problemas é tanto que a Mara e o Paul foram até o túmulo da garota eles até abriram e viram que ela estava enterrada de bruxos e eles acharam estranho mas por que que ela está enterrada de bruxos depois que eles ficaram sabendo que aconteceu um ritual de exorcismo e foi o próprio Elias que participou desse exorcismo. mas teve todo um jogo político aí um golpe para o Elias mesmo pensar que a garota estava endemoniada quando na verdade ela não estava endemoniada tudo aquilo fazia parte desses remédios dessas coisas e também desses rituais macabros que a galera dos corvos faziam agora quem são eles ninguém sabe então o Elias foi raciocinando quando ele descobriu toda essa questão dos remédios da coraxi isso e isso assado ele foi ligando os pontos cara então aquela garota Yolanda ela não estava possuída coisa nenhuma eu fui enganado ela estava sendo drogada estava sendo medicada não vou bater o pé e vou denunciar todo mundo e aí no meio dessa conversa quando ele está ali falando com a Mara lá no naquela ponta ali do edifício está mais para um castelo aquilo ali mas tudo bem e é nesse momento que para a surpresa do Elias e nossa a Mara empurrou ele dali então ela alegou que o Elias havia se suicidado quando na verdade a gente sabe que foi ela que matou e eu fiquei muito pé da vida com essa mulher na verdade já não gostava dela mas eu fiquei muito mais pé da vida com ela depois que fez isso a Elvira ficou arrasada ficou pensando que realmente ele havia se suicidado e nisso a Elvira já havia pegado algumas provas e iria entregar para o Elias e a Mara sabe dessas provas então tudo isso foi a armação dela será se a Mara vai conseguir pegar essas provas da Elvira na próxima temporada vamos aguardar agora eu vou explicar para vocês da Runa da Morte prestem muita atenção porque isso daqui foi passado batido várias vezes então eu vou tentar clarear a mente de vocês sobre essa questão da Runa da Morte quando a Maia e o Paul estavam pesquisando toda a questão ali do Ninho do Corvo dos rituais que eles faziam e tal eles viram o símbolo da Runa da Morte e esse é o símbolo de todo esse pessoal que participa desses rituais certo e teve um momento em que a Inês pediu para que a Maia ajudasse ela a ver um vídeo que ela achou entre as coisas do pai dela de quando ela sofreu o acidente que ela está ali com uma faixa na cabeça e está desenhando algumas coisas e falando um monte de coisa e como a Maia ela consegue ler os lábios certo das pessoas então ela falou praticamente traduziu o que ela estava falando e viu atrás dela certo o símbolo da Runa da Morte então ela falou para a Inês Inês esse daqui é o símbolo da Runa da Morte é o símbolo que a galera do Corvo usava para fazer os seus rituais e a Inês ficou pistola com isso mas como assim e tal teve um momento em que a Inês foi até o quarto do Leão para tentar investigar alguma coisa tentar conseguir alguma pista e tal e ela se escondeu ali no armário no momento que o Leão chegou e quando o Leão vai trocar a camisa ela percebe a tatuagem da Runa da Morte bem aqui na costela dele gente essa cena ela a princípio quando eu vi ela na primeira vez eu não dei muita importância eu até achei estranho dessa hora a trilha musical subir porque eu não tinha entendido depois que eu vim perceber que estava focando na tatuagem era uma tatuagem muito pequena mas era o símbolo da Runa da Morte aí é que a Inês ficou mais pistola ainda nós teremos um outro vídeo só para a gente falar de todo esse conjunto da Inês e do Leão que não dá para falar deles aqui eu preciso de um vídeo separado para falar sobre eles agora vamos comentar um pouco do final pelo menos aquilo que nos foi revelado e eu vou tentar clarear algumas coisas para vocês vamos começar a falar da fuga do Manu a gente sabe que o Manu praticamente foi o grande plot principal ali do início da série eu até cheguei a comentar um pouco disso no outro vídeo mas só para recapitular aqui a gente descobriu que o Manu estava preso o tempo todo ali num local secreto subterrâneo que eles estavam comida ali pelo teto e teve um momento que houve alguma coisa lá em cima que chegou a polícia civil e tal e o Manu conseguiu escapar pelas correntes escapou ali pelo bosque e então ele estava sendo perseguido levando vários tiros e tal e teve um momento que ele levou um tiro e caiu no lago até então todo mundo havia pensado que ele havia morrido mas vocês se lembram quando ele estava tentando abrir um buraco ali pela parede onde ficava o vaso e ele colocou a camisa dele para tentar porque ele já estava sangrando e tal ele tentou colocar a camisa para tentar abrir o buraco e a camisa acabou indo correnteza abaixo o que aconteceu antes mesmo de chegar no final de chegar na parte onde todo mundo pensou que o Manu havia morrido essa camisa acabou atravessando o rio e quem encontrou essa camisa foi aquele policial aquele senhor policial e nisso o outro policial que ficava juntamente com ele estava investigando alguma coisa ali na floresta porque ele havia escutado um barulho vocês lembram que no outro vídeo eu tinha falado que quando eles chegaram ali que o legista estava vendo o corpo de alguma pessoa que havia chegado e logo após chegou o corpo do Elias e eu até pensei e falei cara quem foi essa pessoa que morreu no lugar do Manu na verdade essa pessoa que morreu no lugar do Manu foi esse outro policial ou seja aí a gente começa a juntar as pontas esse outro policial encontrou o local onde eles estavam fazendo aquilo com o Manu e houve quatro disparos lembre-se disso quatro disparos quando o outro policial chega lá trazendo o corpo do Elias para o legista o legista fala olha ele não teve água nos pulmões já havia já estava morto antes de ter se afogado e tem quatro impactos de bala e ele ué mas como assim quatro impactos de bala aí é que a gente entende que foi esse policial que interveio lá em cima no momento que o Manu conseguiu escapar agora quem ele enfrentou e quem matou ele isso a gente não sabe ainda então foi por isso que todo mundo pensou que foi o Manu que havia morrido porque aquele policial mais velho entregou a camisa do Manu para a Mara e a galera ali na espreita viu poxa aquela é a camisa do Manu encontraram ali então o bicho morreu e teve um momento que quando a Adele juntamente com a Rita estava no ônibus que elas iam para Paris eles param ali e vê um corpo na estrada os policiais estão ali cobrindo o corpo até então a gente pensou que aquele corpo seria do Manu porque foi logo após o Manu ter levado um tiro ali no lago mas aquele corpo na verdade era do policial agora você me pergunta como que o Manu sobreviveu como que aconteceu isso e assim assado teve um comentário de alguma das minhas inscritas no outro vídeo e eu também percebi isso nessa segunda vez que eu assisti que quando o policial mais velho está conversando com o legista o policial pergunta e os dados tranquilizantes que foram encontrados esses dados tranquilizantes supostamente foi utilizado no Manu ou seja não foi tiro de bala que o Manu levou foi dardos tranquilizantes tá mas se ele levou dardos tranquilizantes então como que aconteceu assim e assado beleza vamos voltar um pouquinho ali pra Adeli a Adeli percebeu que estava fazendo merda que não podia abandonar o irmão dela e tal falou Rita olha eu vou voltar porque eu não vou poder deixar o Paul ele é meu irmão e isso e a Rita ficou pistola como assim você tem a mim e a Adeli saiu se mandou só que a burra meu Deus em vez de voltar pro internato ela se perdeu ali no meio da floresta foi fazer não sei o que e você se lembra que uma das coisas sobre os rituais dos corvos é que sempre que na noite aparece aquelas luzes no céu foca bastante nisso porque isso acontece várias vezes principalmente a Inês percebe isso essa questão das luzes uma virgem uma garota virgem é sacrificada então nesse momento a Adeli está ali perdidona na floresta e ela tão eu não vou dizer inocente é burra mesmo ela tão burra chegou lá no carro no dimônio lá do satanás do corvo ai senhor eu estou perdida teria como me ajudar nesse momento que eu achei agora a garota morreu mas por algum motivo em algum momento a Rita também saiu daquele ônibus que não foi mostrado pra gente e quem acabou sendo vítima do sacrifício foi a Rita então depois que os garotos conseguiram passar pelo ninho do corvo saíram pelo bosque e tal e eles acabaram sendo pegos novamente pela Mara e seus compassas então a Adeli aparece ali no meio da estrada e o Paul sai do carro e percebe o que aconteceu e tal ela eu fugi eu consegui escapar o Manu me ajudou a escapar e a Maya fica como assim o Manu mas ele não está morto e tal então quando a Mara vai chegando a Adeli faz o sinal pra eles não falarem nada e assim termina a série agora vamos as teorias quem vocês acham que é o líder do ninho do corvo a gente sabe que existe sim uma pessoa por trás de tudo isso ou até mesmo uma organização inteira atrás desse negócio de toda essa maracutaia e quem vocês acham que é eu vou falar aqui as minhas suspeitas a minha suspeita principal é a Mara porque principalmente por ela ter essa administração até meio forçada da parte dela e eu percebo que ela sempre dá um jeito de passar pano ali nas coisas que acontecem no internato e depois que ela matou Elias aí é que eu percebi que realmente ela tem envolvimento se ela é a chefe aí eu já não sei mas eu tenho quase certeza que ela está envolvida nesse rolê sim outro que eu tenho muita desconfiança é o Dário o pai da Inês o Dário ele tem alguma relevância muito grande de alguma forma nesse internato é tanto que a própria Inês nas vezes que o Leão chegava se aproximava demais dela e ela ameaçava que eu vou falar para o meu pai para o meu pai te despedir então o Dário de alguma forma ele tem alguma participação não se sabe se é na organização aí do Ninho do Corvo ou apenas uma gestão corrupta ali do colégio porque rola um esquema de corrupção ali e eu acho que você já deve ter percebido isso também outro que eu desconfio é o Mário o treinador o nazista como a galera ali chama apesar de ele ser talvez o menos relevante nessa questão aí dos vilões eu acho que ele é mais aquela pessoa que quer punir os alunos de qualquer forma eu acredito que ele também tem alguma participação nisso e quer encobrir alguma coisa eu tenho uma leve intuição sobre isso outro que eu desconfio que eu acho que eu tenho plena certeza praticamente que ele tem envolvimento é o Pelário cara esse velho ele tem alguma coisa aí com certeza ele é uma das pessoas que está por trás de todo envolvimento por ele ser a pessoa creio eu mais velha que está ali no internato então eu acredito que ele juntamente com aquele outro padre que sempre ficava direcionando o Elias e tal eu acredito que ele pode ser até mesmo o chefe do Ninho do Corvo vocês acham isso também deixa aqui nos comentários e por último que até então eu jamais iria cogitar ele como suspeito mas eu só cogitei agora depois dessa bendita tatuagem da Runa da Morte é o Professor Leão agora não se sabe se ele está sendo manipulado que eu acredito que seja o mais provável é que o Dário seja um dos líderes do Ninho dos Corvos e ele tem algum envolvimento mas que está sendo obrigado eu não sei se vocês lembram de uma cena que o Dário confronta ele confronta o Leão dizendo eu falei para você ficar longe dela e nós temos um trato que tipo de trato é esse que o Leão teve com o Dário vamos ter um outro vídeo para a gente falar de toda essa questão do Leão e da Inês porque eles tem eu acredito que eles é o que tem a história muito mais complexa dos outros personagens então lá para a semana que vem eu vou fazer um vídeo só para falar sobre eles então o Leão possivelmente também tem envolvimento por mais que eu não queira porque eu gostei muito desse personagem mas eu também acredito que sim bom pessoal é basicamente isso esse vídeo ficou enorme eu sei mas eu precisava fazer todo esse resumão eu espero ter clareado a mente de vocês e ter aberto algumas pistas para vocês pescarem porque muitas vezes a gente assiste a série uma vez a gente não pesca uma pista aqui outra ali mas eu espero que com esse vídeo eu tenha clareado um pouco mais a mente de vocês lembrando que nem tudo aqui foi revelado certo não temos confirmação ainda se vai ter a segunda temporada mas eu acredito que sim vamos aguardar por novidades beleza então é isso galera muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final já sabe se você for novo aqui se inscreva no canal ativa o sininho das notificações porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui você vai ser notificado beleza beijão e até a próxima a próxima